Sei que não é tão fácil Ficar sem você As horas já não passam Eu preciso te ver Pois quando a noite vem Eu estou sem ninguém O que fazer? E essa solidão Machuca o coração Cadê você? Te procuro onde você não está Em meus sonhos eu posso te encontrar As lembranças me levam a você Decidida estou em não te esquecer Vejo o tempo passando E eu estou te esperando Aqui Confesso Tenho medo de ti Perder Pois quando a noite vem Eu estou sem ninguém O que fazer? O que fazer? E essa solidão Machuca o coração Cadê você? Te procuro onde você não está Em meus sonhos eu posso te encontrar Em meus sonhos eu posso te encontrar As lembranças me levam a você Decidida estou em não te esquecer Não te esquecer Não te esquecer Me não me esquecer O que fazer? Eu também me esquecer Obrigado.